Bom, o que a gente tem hoje? Hoje tem... Ah, hoje tem homenagem pra mim, doutora, porque hoje é meu aniversário. Obrigada. Por isso que ela disse pra eu acabar aqui, pra eu poder ver os depoimentos aqui desses meus queridos aqui, que são parte da minha vida. E eu tô ansiosíssima pra ver. Solta aí. Oi, Stefânia, passando aqui pra te parabenizar, desejar muitos anos de vida, que Deus abençoe sempre a sua vida. É um prazer imenso estar com você todos os dias, fazendo parte também do Bom Demais, que sem dúvidas é um grande acerto aqui das nossas manhãs da TV Antena 10. Desejar muitas felicitações e que Deus abençoe sempre a sua vida. Stefânia, eu só tenho a desejar pra você tudo de bom nesse mundo que você merece. É uma jornalista incrível, espelho pra muita gente, né? Sua trajetória é muito linda. E aqui na TV Antena 10 também, né? O seu programa é muito especial, né? Trazendo informação e entretenimento em todas as manhãs aqui da nossa casa, entrando na casa dos serecinenses, dos piauienses. Então, tudo de bom pra você, as melhores coisas do mundo, muita saúde, ainda mais sucesso e precisando estar por aqui. Viu, Stefânia? Beijo e prazer em ser sua amiga que tá aqui fazendo essa linda trajetória também na TV Antena 10. Um abraço, viu? Olá, Stefânia, minha grande amiga de longas datas. Quero aproveitar essa data especial pra te desejar cada vez mais bênçãos, como muita saúde, que é o que interessa, bênçãos divinas, né? E que você cada vez mais se realize, que eu já sei que você é uma mulher realizada. A gente percebe no seu sorriso, no seu olhar, nas suas postagens. A gente sente o amor que você tem pelo seu filho, pela sua família. Então, que Deus te abençoe cada vez mais e mais pra que você tenha muitos anos de vida e aproveite esse mundão de, meu Deus, beijos e aproveite o seu dia. Oi, Stefânia, feliz aniversário, minha linda. Que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, te cuide. Pra você é um caminho de muita luz e sucesso. Que data especial, hein, minha amiga? Que Deus te abençoe. Vamos comemorar essa data, hein? Oi, filha. Oh, meu Deus. Eu estou presente em todos os momentos da sua vida. Você sabe que você é a nossa vida, é a minha vida. Mas o Rafael José ainda me deu esse presente de Deus. Então, hoje, aquele nosso lema de sempre. Carne é minha carne, sangue do meu sangue. Amor pra toda vida, amor pra vida inteira e amor além da vida. É isso que eu sinto com você, minha guerreira talentosa. Nós te amamos, né, filho? Diz que ama a mamãe. Pai. Ele me disse. Desculpa, não pude oferecer mais pra você. Mas a gente te ama. Não ama, José? Ama. Eu amo a mamãe. Pronto. Meu amor, diz. Ai, gente. Não precisava, assim. Vocês me pegaram aí, né? Mostrando o Rafael José e a minha mãe. São as pessoas, assim, que me deixam, assim, com o coração mole, né? O Rafael José é um pedaço de mim que veio pra transformar a minha vida. E eu só tenho a agradecer demais a todos vocês. Muito obrigada, de coração. Amor pra toda vida. Amor pra vida inteira. E é amor além da vida. Você, nessa cor, na vida inteira. Tudo bem, estudado. E aí, amor? Amor pra vida inteira. Vem pra cá, amor. Você, nessa cor, na vida inteira. Você, nessa cor, na vida inteira. Você, nessa cor, na vida inteira. Você, nessa cor, na vida inteira inteira. Você, nessa cor, na vida inteira inteira. Todos os dias, junto comigo, me apoiando e me incentivando, Nina. Sempre me incentivando a fazer o melhor pra vocês. Tô feliz demais, 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 demais. Eu não poderia receber um presente melhor na minha vida hoje do que esse aqui. Viu? Tem a minha mãe aqui. Olha a vovó que tá lá do outro lado, esperando. Ai, já mandei beijo pra mãezinha. Pro Tio Carlinho, pra todo mundo. Bom, e agora a gente vai com mais música pra gente comemorar. Eu sou tão nordestina, tão nordestina, que eu nasci no dia do nordestino. Vocês viram? Isso é muito bom. Não é. Isso é arretado. É arretado. Acho que é por isso que eu sou arretada mesmo, viu? Gente, meus amigos de trabalho, obrigada por vocês fazerem parte da minha vida diariamente. Desculpa qualquer coisa. Ai, eu quero agradecer aqui a Dulce, da Floricultura Rosa de Saron. Dulce, eu amo orquídeas. E a rosa, a flor, é uma das flores do mês de outubro. E tô muito feliz em recebê-la. Bora cantar parabéns de novo aqui, ó. Tem bolo, Valdinha. Bora. Hoje tem bolo e eu quero desejar pra vocês um dia iluminado, repleto de felicidade, paz, luz, bem, como todos os dias. Obrigado por me abraçar aqui todas as manhãs, aqui eu trazendo informação, independente do que a gente possa estar sentindo ou passando. A minha felicidade é poder entrar na casa de vocês e ser muito bem recebida todos os dias. E é assim que eu me sinto quando eu piso aqui, sendo sempre muito bem recebida por todos vocês. A sua mão, filho, é? Vamos falar, dá oi pro pessoal lá de casa. Oi, pessoal. Oi, pessoal. É? Oi, pessoal. E esse aqui é o meu pedacinho de céu, que alegra os meus dias e que me atira o juízo também. Ele me tira o juízo. Vai pro chão? Pra gente... Oi. Pronto. Tá aí. Toda a minha família. Obrigada de coração. Minha família Antena 10. Aos meus queridos diretores, coordenadores, amigos de trabalho, produtores. Vocês que estiveram aqui hoje. Nossa entrevistada. Valzinha, meus telespectadores. Eu tô assim imensamente feliz. Eu quero encerrar o programa de hoje mesmo só com o coração realmente cheio de gratidão por todos vocês. Principalmente por me receber assim tão bem todos os dias e todas as manhãs aqui no nosso, no nosso Bom Demais. Bora de música? Bora. Bora de música? Vocês me acompanham ainda aí? Então bora lá. Vem todo mundo pra cá. Vamos embora. Parabéns pra você, nesta data querida. Vem ainda, vem seu Ed. Vem todo mundo, vem irmã. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem todo mundo. Que Jesus abençoe, nesta nossa irmã. E Maria te guarde dentro do coração. Vem, viva, viva, vida. Ô meu Deus, 3.8. Bora lá. Bora. 3.8. 3.8. Viva o povo nordestino. Viva a Estefânia. Ei, coisa boa. Quando olhei a terra, ardei, com a fogueira de Sanzão, eu percuntei a Deus do céu. Ai, por que tamanha a luz de ação? Eu percuntei a Deus do céu. Ai, por que tamanha a luz de ação? Eu percuntei a Deus do céu. Que braseiro que fornai, tenho pé de plantação. Com falta d'água, pé de mercado, morreu de sede e deu a razão. Com falta d'água, pé de mercado, morreu de sede e deu a razão. Com falta d'água, pé de mercado, morreu de sede e deu a razão.